Você pode pensar em estar morto, mas tudo tem um propósito diante de Deus. Ele quer te ressuscitar dentre os mortos. Coisa tem o vento, para o meu próprio prazer, tem mandado a procurar do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente. Bom, meu nome é Ueli, estou Espírito Santo, Menezes. Eu tenho 33 anos, estou muito feliz de estar aqui participando desse evento maravilhoso, que só tem a edificar a vida de muita gente. Tem sido momentos maravilhosos, de transformação mesmo, de encontro com esse poder superior, Jesus Cristo. Tem renovado minhas forças, me deixaram espiritualmente bem mais forte. Vai servir para mim continuar seguindo os primórdios, os princípios deles. E vai principalmente na minha família, no meu jeito de ser. Foi muito importante para mim. O melhor momento para mim foi no sábado à noite. Foi um momento maravilhoso, onde Deus tocou muito forte no meu coração. Onde eu pude ver o quanto a gente precisa amar a todos, amar o nosso próximo. É coisa sobrenatural. Vindo de coração aberto, Jesus vai falar com você. Sem dúvida, foi um impacto que a gente recebeu quando retornou aos quartos. Uma surpresa que estava preparada para a gente, que a gente não esperava. E que mexeu com todo mundo, na verdade, que estava dentro do quarto. Foi um momento de muita emoção, não deu para segurar o choro. O chamado que um dia fizeste a mim... A sociedade, ela precisa ser transformada. Nós precisamos fazê-la. O curso Cílio eu fiz há 18 anos atrás. Hoje eu estou participando, é como se estivesse 18 anos atrás. É transformando vidas. E a minha também. Continua na mesma transformação. É transformando vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ao Senhor da Criação E como é bom ver homens se quebrantando, chorando e dizendo sim Voltando-se para a luz e simplesmente mudando a sua história E você? Está fazendo o que é de fora? Vem fazer parte dessa linda história de transformação, renovação Uma nova história que Deus tem para todos nós Indico para quem tiver vontade, quem tiver interesse Realmente não era o que eu esperava, é uma coisa muito maior Uma coisa muito mais forte, muito mais intensa Peço a todos que tenham essa oportunidade, não percam Porque é uma oportunidade muito grande, muito boa Para a edificação da nossa vida Eu sou teu irmão Aleluia! 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 No tomasle! Aleluia! Kalau metatua! Parabas!